A TV Paulista quer comprar o seu aparelho, seja ele um televisor, um aparelho de som, micro-ondas, também uma filmadora ou um videocassete. Um videocassete pode estar funcionando com defeito, não importa, Edgar. Ou com defeito, né, Darcy? Exato. Por telefone a gente dá dica, tá? Inclusive uma coisa que tem ocorrido com uma certa frequência, muita gente tem a mercadoria em casa e fala, pô, hoje eu quero me livrar disso aqui e levantar o dinheiro. Normal, é só colocar no carro, se tiver alguma dúvida é só telefonar, porque por telefone a gente esclarece aquilo que compra, que não compra. Quando chega aqui, é claro, também por uma questão de segurança, a gente faz uma checagem. O cliente tem a alternativa de comprar um equipamento novo, dando como parte de pagamento o equipamento usado. O equipamento usado. Exato. Então, alguns itens a TV Paulista não comercializa, mas isso você fica sabendo pelo telefone que a gente passa daqui a pouquinho pra você. E também por uma questão de segurança, como o Darcy tá falando. O que interessa é o seguinte, ele quer abastecer, quer lotar os estoques e você que tem um aparelho na linha de televisor, som, videocassete ou então filmadora e quer dispor, quer fazer um dinheiro vivo, quer trocar por um aparelho novo, a TV Paulista tem um bom negócio pra você. A loja tá super bonita, o Darcy tá caprichando, tem estoque lá no fundo, olha, muita coisa pra você escolher aqui na TV Paulista e fazer sempre um bom negócio. Ele montou até um estúdio, ó. Se você, no caso, quer trocar o seu aparelho usado por um novinho, ele tem um estúdio aqui na TV Paulista, olha só. Vamos ver pra te mostrar direitinho, ó. Aqui, ó, tudo com revestimento acústico que você entra, fecha a porta e testa o seu som, testa a sua televisão. É, muito importante detalhe, uma boa parte desse produto são usados, por incrível que pareça. São usados também. Exato. Que a pessoa pode também adquirir no mesmo esquema, dando o usado como parte do pagamento e parcelando o saldo e até quantas vezes? Olha, não vamos esquecer, até cinco vezes, não vamos esquecer o detalhe. A TV Paulista, ela é a maior loja de usados de São Paulo, Edgar. Olha aí. Tá, então eu acho que quem não conhece ainda, vale a pena dar um pulo aqui pessoalmente, porque muita coisa, são 1.200 metros quadrados de área útil, lotadinha de mercadoria, Edgar. É muito grande, né? Vale a pena, vale a pena. Vamos fazer um bom negócio? Então anota o endereço. A TV Paulista tá em promoção, até outro sábado, sempre em promoção pra você, tá bom? Nesse final de semana, até às 16 horas, na Silva Bueno, 1543, no Ipiranga, o telefone é 9157044, ou se você quiser enviar um fax, é o 915-7145. É isso aí, TV Paulista.